Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês em nossa coluna Educação na Cidade. Infelizmente, nos despedindo dessa coluna, que foi um prazer fazer ao longo de todo esse tempo, de todos esses anos. Quero dizer que foi uma oportunidade imensa trazer para vocês algumas discussões acerca dos aspectos relacionados à importância do processo educacional. E gostaria de deixar como marca, de fato, a observação e, sem sombra de dúvidas, a sensibilidade da importância do teor da educação para o desenvolvimento do indivíduo, enquanto ser autônomo, dos nossos municípios de uma forma geral e do nosso país. Porque não há desenvolvimento político, não há desenvolvimento econômico, não há desenvolvimento, de fato, de uma forma mais integral na sociedade, sem que nós tenhamos um processo educacional seguro, válido, legítimo, que tenha a nossa cara, que atenda às nossas expectativas e anseios. Então, é assim que nós nos despedimos, desejando sempre que nós possamos agir dentro dos nossos atributos de cidadania, cobrando dos nossos governantes que façam uma proposta eficiente de modelo educacional. E o tema dessa nossa última coluna é a diminuição da quantidade de professores nas redes estaduais de ensino. Essa diminuição, ela tem como marco temporal a medida de 2013, foi feita pelo movimento Todos pela Educação e nós podemos observar que, ao longo dessa aproximadamente uma década, nós perdemos em torno de praticamente metade dos nossos professores que foram, no passado, aprovados por concurso público e que, sem sombra de dúvidas, desempenharam um papel crucial para o desenvolvimento da educação no nosso país. E nós vamos investigar que, hoje, nós vamos encontrar uma quantitativo muito menor, em torno, além de 45% menor do que existia no passado, ou seja, quase metade da redução desse quadro de docentes, porque, em regra, nós vamos encontrar que as últimas ocupações dessas vagas estão sendo feitas não por pessoas que, de fato, prestaram concurso público, mas por pessoas que são submetidas a regimes de contratos temporários de trabalho. E isso se dá em processos seletivos que não têm os mesmos indicadores de qualidade. Não significa dizer que todos os profissionais que participaram de um processo de seleção simplificada, que não passaram por um processo tão rígido, não sejam bons profissionais. É claro que há excelentes profissionais, fazendo trabalhos valiosos nas nossas escolas estaduais e também municipais. Mas, sem sombra de dúvida, sem um critério de qualidade, sem um processo de instabilidade, nós estamos provocando a desestabilização da educação pública brasileira. E não podemos esquecer que a maioria esmagadora dos brasileiros estão matriculados na educação pública. Exatamente por isso essa educação pública tem que ser de qualidade. Essa educação pública deve ter como mecanismos de ingresso os melhores profissionais que esse país pode contratar. A educação não pode servir como cabide de emprego para que esses empregos sejam permutados por votos em períodos eleitorais. Mas deve ser voltada a uma educação libertária, onde nós possamos ter processos de inclusão e de discussão de todas as matizes. A educação brasileira não deve ser uma educação cooptada por nenhuma vertente ideológica, mas todas elas devem estar presentes no ambiente educacional. Ela tem que ser plural, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser pautada em ações afirmativas. E que todas as pessoas, independentemente da sua raça, do seu sexo, do seu gênero, encontrem esse espaço de acolhimento dentro do ambiente escolar. A escola deve ser um ente vivo, assim como viva deve ser as suas bibliotecas. Biblioteca não pode apenas se converter a um local de silêncio, onde as pessoas ali estão para fazer as suas pesquisas, como se estivessem apartadas no mundo. Biblioteca é lugar de roda de conversa, biblioteca é lugar de exposição literária, biblioteca é lugar de concurso de poesia, biblioteca é lugar de arte, de uma forma geral. E fomentando esse aspecto de acolhimento é que a escola pública, ela pode e deve caminhar para novos contornos, se tornando cada vez mais uma escola muito mais voltada para um processo de desenvolvimento integral do ser humano. Escola não é apenas o espaço onde nós aprendemos o domínio do conteúdo, ou dos conteúdos, das disciplinas em geral. Escola é, antes de tudo, aquele determinado espaço onde nós vivemos grande parte da nossa vida, toda essa parte de formação inicial entre a infância e a adolescência, onde nós, de fato, aprendemos a moldar a nossa personalidade, a desenvolver o nosso caráter, os nossos valores. Isso só pode acontecer em um ambiente de extrema socialização. Assim, nessa nossa última coluna, nesse processo educacional, nós desejamos de todo o coração que essa coluna tenha servido para a realização de uma conscientização sobre a importância da educação. Então, muito obrigada a todos aqueles que fizeram essa coluna para comigo e que me acolheram dentro do ambiente da Rádio Cidade. Um grande abraço!